A casa é sua, explicando o direito. Pois é, o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes é o tema de uma campanha de conscientização do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E com cartilha e vídeo informativos, a iniciativa inclusive está reforçando as atividades do Maio Laranja, mês marcado pelo combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Isso mesmo, Toto. O objetivo da campanha é levar informações à população e, sobretudo, que o atendimento a esse público seja cada vez mais eficaz. Para discutir um pouco sobre os direitos da criança e do adolescente e também a respeito da campanha que a gente vai ter aqui em Três Lagoas. É que a gente conversa agora ao vivo com a coordenadora Silvânia Amorim e com a assistente social Graciele Menezes. Muito bom dia para vocês que estão aqui com a gente à distância, né, por conta da pandemia. Inclusive a campanha esse ano será toda assim virtualmente, né. Meninas, eu começo perguntando o seguinte, né, questionando sobre quais são as diferenças entre o abuso e a exploração sexual. Bom dia mais uma vez. Olá, bom dia. Primeiramente, né, a gente agradece aí esse espaço. A Silvânia depois vai agradecer de uma forma mais ampla essa oportunidade. A respeito da sua pergunta, Tati, a gente entende o quê? O abuso sexual é todo ato praticado por uma pessoa adulta contra uma criança e uma adolescente com o objetivo de satisfação do seu prazer sexual. Sem exigir em troca disso, favor, dinheiro ou até mesmo algum outro objeto ou bem. Então nós temos alguns exemplos de abuso sexual, como o voyeurismo, que é o ato da pessoa sentir prazer sexual através da visualização de órgãos genitais de crianças, através da visualização de danças, através da visualização de diversas formas da visualização do corpo daquela criança. Então nós somente temos como forma de abuso sexual o exibicionismo, que é quando a pessoa exibe o seu corpo para as crianças e adolescentes através disso obter o seu prazer. Temos também como exemplo de abuso sexual a prática de atos sexuais, de forma carnal, que seria o quê? Conjução carnal? Seria sexo anal, sexo oral, sexo vaginal. Nós temos também como exemplo de abuso sexual o toque do corpo da criança. Então há diversas formas que o abuso sexual é praticado. Porque a gente sempre reforça isso. A sociedade, há muitas famílias, pessoas que acreditam que o abuso sexual é praticado apenas quando há conjunção carnal. Ah, ele só tocou no seio da criança, ele só passou a mão na perna, não teve mais nada sério. Mas na verdade são abusos sexuais, são violências sexuais. Então hoje, com o advento da internet, nós temos várias práticas também de violência sexual sendo praticadas através das formas virtuais. Então as famílias têm que estar atentas a isso, que é muito amplo o conceito de violência sexual, de abuso sexual, as formas como é realizado. Então a gente tem que estar atentos. Quando nós vamos para mencionar a situação da exploração sexual, o que é exploração sexual? É toda troca realizada através de dinheiro, de bens, por lá, pelo ato sexual. Então você vai adquirir aquela oportunidade do ato sexual com a criança e com o adolescente. Por isso você vai fornecer um bem, um favor, um dinheiro. A exploração sexual vem em diversos conceitos, vamos dizer, através da prostituição, através do turismo, tráfico de pessoas humanas, de tráfico humano. Então assim, a grosso modo, a maneira mais fácil das pessoas entenderem é isso. O abuso sexual não exige nada em troca. A exploração sexual, sim. Então ela é feita através de dinheiro ou bens e serviços, ou alguma coisa nesse sentido. Legal. E esse assunto chega a revolta a gente, porque a pessoa está usando a inocência de uma criança. E como é que a gente consegue identificar, justamente por ser inocente, esse tipo de violência nas crianças e nos adolescentes? Então, Totó, infelizmente, nós não estamos preparados, nem todos estão preparados para identificar de imediato a situação de abuso sexual, de violência sexual. Geralmente, os agressores, os abusadores, eles evitam deixar hematomas naquela criança e naquele adolescente, para assim manter a sua prática. Então, a gente reforça a importância da família fortalecer o diálogo e a observação dos seus membros, principalmente crianças e adolescentes. Quando você tem o diálogo fortalecido e a observação, você vai identificar uma mudança de comportamento. Geralmente, essas crianças, esses adolescentes, eles têm dificuldades com sono, depressão, aversão ao contato físico, a estar no meio de pessoas. Tendem também, talvez, a regredir o comportamento. Então, você pega uma criança que não fazia mais xixi na cama, que tinha um desenvolvimento da fala muito bacana e, de repente, ela começa a fazer xixi na cama. Ela começa a ter uma fala infantilizada novamente, uma outra situação é masturbação excessiva, ou que não apresenta interesse precoce por relações sexuais. Então, assim, são vários fatores que a família tem que estar observando e que acendem um sinal de alerta. Então, podem ter assaduras? Sim, a criança pode ter assadura. Só que há lesões nas regiões genitais que não são assaduras, que já são também sintomas, sequelas de um abuso sexual. Então, a gente reforça a importância da família conhecer melhor os seus filhos, né? O seu comportamento e, assim, ir avaliando. Se aquela criança, ela se recusa a estar muito com alguém, demonstra medo, receio, a família também tem que estar atenta e investigar isso daí de uma forma muito séria, porque aquela criança ali, às vezes, ela não dá sinais tão aparentes assim, para que seja já de imediato tomada as devidas providências. Queria chamar a atenção para a camiseta que elas estão usando, que a gente tem os três macaquinhos, não ouço, não vejo, não falo, e a camiseta delas é o contrário, né? Todos eles estão aí, eu vejo, eu ouço e eu falo. E eu denuncio. Exato. Fique atento, denuncie. Muito legal isso aí. Verdade, Totó. Agora eu tenho aqui alguns dados oficiais que são do próprio Ministério da Família, bem alarmantes, né? Eles dizem o seguinte, esses números, 52% dos casos de exploração, violência ou abuso sexual ocorrem dentro da casa da vítima e que apenas um em cada dez desses casos é que é notificada as autoridades. É isso que você acabou de falar, né, Totó? As pessoas estão atentas, vendo, ouvindo e denunciando. Um em cada dez, é um índice muito baixo. Eu gostaria que a senhora comentasse, né, essa realidade a nível Brasil e explicasse como que é a realidade aqui em Três Lagoas nesse aspecto. Bom dia, Tatiane, bom dia, Totó. Infelizmente, Três Lagoas segue, sim, essa estatística, né, onde a maioria das violências sexuais são praticadas por pessoas que têm um vínculo forte com aquela família ou alguém de dentro de casa mesmo, um vizinho, um amigo. E a gente acredita que isso ocorra por ser um ambiente que o abusador tenha mais as possibilidades, né, de agir e manter o ato, a prática que ele, do abuso em segredo, ali escondido. E os vínculos familiares que acabam possibilitando, né, facilitando o acesso à vítima e também as ameaças, né, que eles praticam para manter o segredo. Então, não é legal que a gente ensine os nossos filhos a ter segredo com os pais, com as pessoas que convivem com ela, por esse motivo. Quanto às notificações, né, aqui em Três Lagoas, a gente acredita que sim, que corresponda aproximadamente 10% às notificações que a gente recebe, né, e isso a gente imagina que seja pelo fato da falta de informação, do tipo de violência que ainda existe, embora a gente através das campanhas, né, essa campanha é intensificada no mês de maio, mas durante todo o ano a gente trabalha esse tema. Então, a gente acredita que ainda, mesmo assim, ainda falta informação, o receio de se envolver em conflitos, né, de ser exposto, a idealização de que um dia isso vai parar, que, ah, ele vai parar, ele vai, ele já abusou de um, já abusou de outro, mas ele vai, não vai fazer mais isso. É, há determinados casos, né, por receio de ocorrer o rompimento de um relacionamento, a falta de apoio, né, da família que, que às vezes não quer se envolver muito, então a gente entende que a abordagem desse assunto, em parceria com todos os setores, é de extrema importância para que a informação chegue até as pessoas e elas continuem denunciando e quem não, quem sabe e não denuncia, que denunciem mais. Analisando alguns dados, de 2010 para 2021, a gente continua praticamente com os mesmos números, então a gente pode perceber que as pessoas continuam não denunciando, por isso a gente imagina que aconteça, sim, bastante, mas as pessoas não denunciam. Esse ano, esse ano, continua assim? Sim, esse ano nós tivemos já registro de 34 casos de janeiro a abril, no primeiro quadrimestre desse ano, de 2021, foram atendidos aqui pela equipe do CREES, 34 casos de abusos ou exploração sexual de criança e adolescente. 34, um número bastante expressivo, considerando que os números subnotificados sejam ainda maiores, né? E aí, como é que é o atendimento a essa família, a essa criança, depois que chega essa denúncia? E também uma outra dúvida, né? Você comentou que em maio, né, existe essa campanha mais intensificada com o Maio Laranja, ao longo do ano, outras campanhas vão sendo executadas, mas e a parte de execução, né, de fiscalização? Por exemplo, nós temos duas rodovias que cortam aqui Três Lagoas, que são duas BRs, né, duas rodovias federais. O que dá mais facilidade, entre aspas, para exploração sexual, porque a gente sabe que em beira de rodovia, casos como esses acabam ocorrendo com mais frequência. Existe alguma fiscalização nas rodovias aqui em Três Lagoas? Então, essas duas perguntas agora para a senhora. Então, Tati, a gente, legalmente, a gente pode destacar, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala sobre essa responsabilidade de todos nós em proteger as nossas crianças, da responsabilidade de realizar a denúncia daqueles casos que a gente tem conhecimento, que é do poder público, da família, da comunidade, da sociedade em geral, zelando por esses direitos, e referindo-se a Três Lagoas, como na maioria dos municípios, nós temos o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, né, que é a rede toda de atendimento, que acolhe a criança, vítima, e assim como sua família. E esse sistema é composto hoje por vários serviços, né, de saúde, educação, segurança pública, Ministério Público, Poder Judiciário, Conselho Tutelar, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDSA, e a assistência social através do CREAS. Essa fiscalização nas rodovias fica mais a cargo das polícias, né, polícia rodoviária, a polícia militar, que identificando alguma situação já entra em contato diretamente com o Conselho Tutelar. No CREAS, a gente realiza, né, a pessoa, quando a gente recebe essa demanda, é ofertado o apoio, orientação através dos atendimentos, né, com psicólogas, assistente social, jurídico, pedagógico, se for necessário, e o acompanhamento familiar. E aí, cada caso é um caso, as meninas vão identificar as necessidades dessa família e vai fazer os encaminhamentos se for necessário. A gente considera com prioridade, né, o público, a assistência, tenha aperfeiçoado esse serviço através da ampliação da equipe, né, de atendimento. Em 2010, por exemplo, a gente tinha uma dupla, uma assistente social e uma psicóloga para atender o mesmo número que a gente atende hoje. Hoje, nós já temos uma equipe mais ampla que pode ter a oportunidade de se empenhar mais nesse apoio a essa família, tem um pouco mais de disponibilidade para isso. as capacitações que a gente recebe, né, com frequência para tratar sobre esse assunto, para atualizar os nossos conhecimentos, as campanhas e a priorização do trabalho em rede, que é bem forte a nossa rede aqui em Três Lagoas. Legal. A Constituição Federal está lá garantindo que crianças e adolescentes devem ser protegidos como uma prioridade absoluta. Isso realmente está acontecendo? Bom, Totó, a gente pode dizer, né, assim, que há necessidade, com certeza, sempre haverá, de aprimorar todos os métodos, as ações, para estar tratando essas temáticas, né, relacionadas à criança e adolescente. Mas hoje nós podemos observar que realmente está tendo grandes avanços. A criança e adolescente, ela é tratada como prioridade. Então, você pensa, há um tempo atrás, alguns anos atrás, você não tinha mobilização de toda uma rede para atender uma vítima de abuso sexual, né, de abuso e violência e exploração sexual. Hoje não. Hoje já é cobrado. A sociedade também tem entendido a importância disso, né, como a Sil trouxe aqui na resposta anterior, O ECA, ele trouxe uma responsabilidade para todos nós e a gente tem observado que a população tem entendido isso, que ela também é responsável. Eu também sou responsável pela criança que está sendo ali violentada, abusada e que não pertence ao meu vínculo familiar. Então, eu tenho que efetuar alguma denúncia, eu tenho que tomar alguma atitude. Então, assim, você observa que hoje está sendo realmente mais cobrado até do poder público todas as ações. Então, há alguns anos atrás, você não tinha uma campanha, né, como agora nós temos, de 18 de maio, que é uma campanha de nível nacional. Então, todos os municípios estão se mobilizando nesse sentido. A importância também que a gente verifica efetivamente desses trabalhos é hoje você ter um sistema de garantias de direitos, ou seja, nós, CRES, não trabalhamos sozinhos, nós precisamos articular com o conselho tutelar, com a saúde, porque criança é prioridade. Então, se é prioridade, o atendimento tem que ser integral, não apenas para a criança, mas para toda a sua família. Por isso até que a gente reforça nessa campanha a importância da família procurar os serviços. Olha, denuncie, após a denúncia, o poder público, ele vai oferecer serviços para você poder superar essa situação. Porque nós não conseguimos sozinhos, né, uma família não consegue sozinha superar todas as consequências, os traumas, as sequelas que o abuso causa, não apenas para a vítima, mas para todos os seus membros. Então, você chega, por exemplo, a criança chega no CRES, junto com a família, não vai ser avaliada apenas a situação do abuso sexual. A gente analisa se há outras fragilidades, se há outras violações. Então, assim, a gente verifica efetivamente que está sendo realmente priorizado o atendimento a essas crianças. Então, por exemplo, nós temos aí uma lei, que é a Lei 13.431, que ela, inclusive, organiza o serviço de acolhida dessa criança. Como que os serviços devem se comportar, quais as medidas que devem adotar quando uma criança, é descoberto que determinada criança ou adolescente é vítima de violência sexual. Então, ela precisa ser acolhida, a história dela não pode ser divulgada, por isso que os nossos trabalhos, eles são pautados na questão do sigilo. Então, assim, a gente reconhece que realmente é necessário, ainda avanços, é necessário ainda desenvolver outras maneiras, porém, a gente entende que está sendo priorizado, né, pelo menos aqui em Três Lagoas, isso é prioridade no serviço também. Então, parabéns para nós, né? É, estamos saindo à frente. Opa, que maravilha. Para a gente encerrar, a gente sabe que as denúncias podem ser feitas pelo Disque 100, mas aqui em Três Lagoas existe algum canal mais próximo para denúncia? Sim, existe, né, através do Conselho Tutelar, diretamente no CRES. O Disque 100 é mais voltado para as pessoas que não querem se envolver, que querem se manter no anonimato, apesar das denúncias para o Conselho, para o CRES, também serem sigilosas, a gente mantém o anonimato do denunciante, as denúncias podem ser feitas nesses canais e também através das delegacias, dos CRES. A gente também tem a questão do Ministério Público, não é? Se às vezes a família de imediato, ela está sem orientação, não sabe o que fazer, ela pode procurar também a escola, né, para ser orientada, não divulgar a situação de abuso, que é outra coisa que a gente orienta as famílias. Porque às vezes a criança, ela sofre um abuso, a criança e o adolescente, a família no desespero sai anunciando para todo mundo, né, fala para a vizinha, fala para o irmão, fala para um, fala para outro, e isso acaba revitimizando a criança e a adolescente. Então a gente indica procurar órgãos da rede pública e pedir orientação. E aí eles vão estar orientando quais os meios certinhos que ela tem que acessar e as medidas que serão adotadas em relação à situação.